E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliglota, e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto pra aventura de hoje? Bom, e no episódio de hoje a gente vai conversar com o Cusa, que é um carioca que atualmente trabalha como desenvolvedor na República Tcheca, em Praga. Mas ele contou pra gente que nunca realmente fez um curso universitário na área. Ele fez um curso técnico em TI mesmo, depois começou a trabalhar um pouco nessa área, trabalhou também como arquiteto de sistemas, mas a maioria do que ele aprendeu realmente foi como autodidata, pra mostrar uma outra realidade, né? Porque a maioria das pessoas que a gente entrevista aqui realmente já fizeram uma faculdade. Só que nessa área de TI isso não é uma coisa tão essencial, assim, se você conseguir aprender por si mesmo, ter alguma experiência de trabalho no seu país, isso não é realmente uma coisa tão necessária. Ele vai contar pra gente como é que foi isso, como ele conseguiu um emprego estando no Brasil, lá na República Tcheca, e como que é a vida em Praga, nessa cidade que a cerveja é mais barata do que a água. Então vamos lá pra esse papo que tá bem bacana. E pra essa conversa de hoje, novamente aqui com a tcheca mais brasileira de todas, a Lenka. Como que você tá hoje, Lenka? Olá, tudo bom? Fabrício, e aí que você marcha? Olha só, eu consigo entender por causa do polonês, é bem parecido, na verdade. Você entendeu essa também, Cusa? Jo, jo, urtitejo, urtitejo. Já tá creque, né? Já consigo sobreviver, isso é importante. Vamos logo, senão a galera vai ficar maluca já. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial, que o Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Aluralíngua, cursos online de idiomas, com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo pra aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, hebraico e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, então, Cusa, eu queria primeiro que você fizesse um resumão pra gente. Quem é você, de onde você é no Brasil, né? O que você fez no Brasil e como que você chegou aí na República Tcheca, que é um lugar tão distante pra gente. Olá, galera, então. Eu sou do Rio, eu trabalhei com desenvolvimento aqui no Brasil praticamente por quase 10 anos. Trabalhei durante 7 anos numa empresa chamada Living, depois eu fui pra Fundação Getúlio Vargas, onde eu fui trabalhar como arquiteto, e aí por desencontros e loucuras da vida, eu acabei começando a mandar currículo lá pra Europa, e de todas as propostas que eu recebi, acabou que a da República Tcheca foi a que mais me chamou a atenção, mais me interessou. E aí eu fiz todo o processo e acabei indo pra lá em 2016. Nossa, mas você começou com TI e depois foi pra arquitetura? Como é que foi isso? A arquitetura de sistemas, no caso. Ah, tá, né? Porque você falou que eu comecei a trabalhar como arquiteto e já pensei... Não, arquiteto de sistemas. Não, não. Eu trabalhava como arquiteto de sistemas lá na Fundação Getúlio Vargas, por alguns dos encontros eu acabei tomando essa decisão de ir pra fora e conseguir ir indo pra lá. E como é que foi no sentido de formação aí no Brasil? Eu li que você foi autodidata? Exatamente. Eu não tenho faculdade. Assim, eu sei que isso é até uma coisa que não é muito incentivável, mas acabou que eu não tive faculdade. Eu tive um curso técnico de informática, muito bom por sinal, onde desde lá meus 15 anos de idade os professores já falavam sobre desenvolvimento de sistemas, e acabou que eu comecei a trabalhar de certa forma muito cedo com isso, tipo, eu trabalho desde os 11 anos, na verdade, e aí acabou que eu peguei e comecei a estudar tudo por conta própria. Então, toda a minha parte, apesar desse curso técnico, né, ele me deu uma base muito boa, mas aí eu comecei a estudar cada vez mais e foi assim que, de certa forma, eu consegui progredir. E hoje, na República Tcheca, você trabalha na Massive Interactive? Interactive, é isso? Exatamente. Eles fazem um Netflix customizado pros clientes. Inclusive, hoje o meu cliente é a Telecine. Ah, legal, bacana. Exato. Inclusive, quando eles me contrataram, eu não sabia disso, mas eles já estavam planejando me colocar exatamente nesse projeto, justamente porque aí não tem a barreira de idioma, não tem nada. Então, a minha comunicação hoje com o cliente acaba sendo muito mais fácil. Até às vezes, eu sou arquiteto de back-end lá na empresa, e às vezes, até quando não é alguma coisa de back-end, eles vêm conversar comigo, porque aí a barreira de idioma acaba facilitando, então eles já pegam alguma ideia de como resolver ou de quem acionar ou do porquê que tá acontecendo, pra depois já acionar o responsável diretamente. Legal. Então, a empresa te contratou, né, já pensando no fato que você é brasileiro e vai poder ajudar, né, um pouco nessa área também. Exato. Foi uma posição estratégica pra eles, de ter um funcionário que tinha a qualificação que eles estavam procurando, mas o fato de ter um cliente que era brasileiro, o fato de que o arquiteto que tava no projeto teve que sair, e aí acabou que os planetas se alinharam e aí tudo deu certo. E como é que foi esse processo pra você, mandando currículos, pra chegar a um currículo lá na República Tcheca, eles se interessaram, você ser contratado, como é que funciona isso? Eu fiz algumas buscas, tanto pelo LinkedIn, quanto pelo Stack Overflow, e no caso, o Stack Overflow, na época, foi o que me deu uma assertividade maior, porque eu consegui já fazer buscas procurando por questão de visa sponsor, empresas que ajudavam a fazer o processo de visto. Acabou que eu consegui mandar, se não me engano, acho que foram cinco ou seis currículos pra Europa, dos quais quatro acabaram tendo algum tipo de proposta, e no fim das contas a da República Tcheca foi a que mais me agradou. E aí depois foi só o processo burocrático de ir pra consulado, entrega a documentação e tudo mais, e depois esperar os três meses que normalmente eles pedem pra poder fazer todo o processo. É você mesmo ter que fazer tudo, ou eles fizeram por você? Não, na verdade, como parte do processo tem que ser feito aqui no Brasil, eles só me deram todo o guia, todo o como fazer, tem, claro, uma documentação que eles mandam direto de lá, pra que eu possa entregar no consulado, né, que isso que vai dar, vamos dizer assim, a minha real inscrição na vaga, vamos dizer assim, e acabou que eles me deram todo o processo, me mandaram toda a documentação, o que eu tinha de dúvida, eles comunicavam comigo, eu comunicava com eles via e-mail, ou às vezes via Skype, e aí depois disso tudo, eu levei a documentação pro consulado, e aí foi tudo certinho, foi só esperar. Como foi o começo no País Novo? Tipo, arrumar casa, começar a se relacionar, né? Como foi? Olha, isso foi até muito engraçado, porque eu saí do Brasil, tava a 38 graus, eu falando ah, pô, 38 graus tá de boa, e eu esqueci que na Europa, quando aqui tá no verão, lá tá no inverno. E eu cheguei lá, estava a menos 7 graus, e eu com uma camiseta só de manga, e saindo do aeroporto, e foi uma loucura pra mim, assim, tipo, não é um frio normal do Brasil. Então assim, eu como não tinha ainda casa, tipo, eu até tentei começar a buscar algumas coisas antes, mas não tinha muita resposta dos corretores e tudo mais, o que acabou acontecendo foi que eu fui pra lá com o Airbnb, e aí quando eu cheguei lá exatamente, eu continuei procurando casa, mas até que foi um processo rápido, eu cheguei lá no dia 20 de dezembro, no dia 29 eu fui ver um apartamento, e no dia 30 eu já tava com tudo assinado e começando a morar no apartamento. Caramba, passou o ano novo já com casa. Eu passei o ano novo, na verdade, arrumando a casa nova. E o Natal, você fez o quê? Também arrumou a casa nova? Não, o Natal eu tava procurando a casa ainda, mas na verdade o Natal foi até uma surpresa pra mim, porque, diferente do Brasil, lá é feriado praticamente 24, 25 e 26. Sim. E praticamente tudo fecha, e eu não sabia disso, então tipo assim, 24 eu comecei a ver as lojas fechando, eu falei assim, ah, beleza, vamos fechar mais cedo. E eu comecei a correr pra supermercado pra comprar alguma coisa, porque o pessoal da empresa me avisou, tipo, 3 horas da tarde, olha, aqui é feriado 25 e 26, então compra alguma coisa, porque provavelmente tudo vai tá fechado. Nossa. E aí eu fiquei assim, eita caramba, aí eu correi, comprei uns biscoitos, comprei a lasanha pronta, e falei, é, agora é esperar e passar aqui mesmo. E você já tinha alguns amigos, ou você já conhecia alguém quando você chegou aí? Nossa senhora. Na verdade, assim, a lenda que me desculpa, mas eu acho checos muito fechados, então eu tô aqui há dois anos e meio, e de certa forma eu posso dizer que eu ainda não tenho nenhum amigo checo. Caramba. Então, é uma situação assim, eu tenho a galera do trabalho que, na verdade, não são checos, apesar de ter alguns checos, a maior parte do meu time não é checo, mas eu tenho assim, uma galera que de vez em quando eu saio pra poder ir pro show, saio pra beber uma cerveja, mas aquela coisa de ter um amigo mesmo, aquele cara que, sei lá, vou chamar pra ir lá em casa fazer um churrasco num sábado da tarde, não tem esse tipo de coisa ainda. É, a gente demora um pouco, né? Mas quando faz amigo é pra sempre, hein? É, eu tô esperando, eu tô esperando encontrar esse pra sempre. Mas basicamente você foi sozinho ou você foi com algum parceiro, alguma coisa assim? Nada, fui sozinho. Nossa senhora, então passar essa fase principalmente de Natal e Ano Novo, sem família, deve ter sido um perrengue bem complicado, né? Não, porque eu já tava acostumado a não passar muito com família, esse tipo de situação. Ah, tá. Eu sempre fui um cara, de certa forma, tanto quanto meio sozinho e desligado desse tipo de coisa, então não foi o problema pra mim. Mas eu confesso, por exemplo, que no início de 2017, por exemplo, eu tive um início de depressão porque tava me sentindo muito sozinho, os horários não tavam batendo com os meus amigos do Brasil, então eu comecei me sentindo um pouco sozinho. Mas depois de um certo tempo eu consegui entender que essa era a minha nova realidade e aí eu consegui me ajeitar sozinho e ficar de boa. Como que foi em relação à língua? Imagino que você tenha ido pra trabalhar em inglês aí? Sim. Na verdade, essa empresa que eu tô agora já é segunda na República Tcheca, eu acabei trocando de empresa quando eu já tava lá. E as duas empresas, o idioma oficial é inglês, até porque, por exemplo, na outra empresa que eu tava eram mais ou menos, acho que 27 nacionalidades diferentes na empresa, então não tinha muito como ser só tcheco. E na que eu tô agora, se eu não me engano, são mais de 45. A Massive é uma empresa, a gente tem escritório na República Tcheca, Londres, Macedônia, Singapura, Austrália, tem mais escritórios que eu não vou lembrar agora, se não me engano também tem um nos Estados Unidos, então o idioma oficial da empresa é inglês e o tcheco, na verdade, eu fui usar pra poder me comunicar com as pessoas à minha volta. Assim, de certa forma foi até interessante porque eu consegui encontrar uma tcheca morando no Rio de Janeiro e eu fiz um curso com ela de tcheco durante algum tempo, que me ensinou o básico do básico, tipo, pelo menos cheguei sabendo lá que eu devia dar dobro e den e não arroi. É, vamos explicar, né? Você consegue explicar um pouco pra quem tá ouvindo a gente como que é essa relação de falar informal e formal na República Tcheca? Lá na República Tcheca, basicamente, qualquer pessoa que você não conheça ou que seja mais velha que você, normalmente por uma questão de respeito, você tem que falar de forma formal. Então eu não posso chegar pra uma pessoa e falar, por exemplo, um arroi que seria tipo o nosso olá. Eu tenho que dar, tipo, uma forma formal de falar, tipo, um bom dia. Se você já conhece a pessoa, aí você já pode ir pra um informal, que aí você vai falar um arroi ou você vai falar um tchau, que também é oi, né? Como é que você fala, e aí, mano, em tcheco? Já que você me acha. Acho que é o mais próximo do que a gente teria um e aí, mano. Basicamente, você tem que tratar toda a pessoa como se fosse o senhor ou a senhora, né? Não pode começar falando você logo de cara, né? Só quando depois conhece a pessoa. Isso eu vou te dizer que foi uma coisa que no início me, não é surpreendeu, mas me pegou muito, porque a gente tá tão acostumado no Brasil de cena informal, que eu tive que mudar um pouco o raciocínio de tratar sempre no formal. E aí é até engraçado que depois que algumas pessoas que eu falava um pouquinho de tcheco, eu falava formal, a pessoa fala assim, você não precisa falar formal comigo. Eu falava assim, não, mas eu tô falando pra não esquecer que tem que ser assim, entendeu? Depois eu falo, deixa eu acostumar. É parecido, tipo, tirar o sapato em casa, né? Porque na República Tcheca, quando você entrar em casa de alguém, você automaticamente deve tirar o sapato, né? Você não pode entrar com o sapato na casa de alguém. Mas quando alguém te fala que você pode tirar, você pode tirar ou você mesmo assim fica, né? Mas senão pode fazer o apóstolo. Tipo, já considera que pode e passa, né? Então acontece muito isso também com isso. Não, não precisa falar comigo formal, pode falar informal. Mas você tem que esperar esse momento. E com quantas pessoas hoje você já tá falando no informal? No sentido, eu quero saber se você já tem muitos amigos de sair, de balada, pelo menos nos estrangeiros. Exatamente, porque a maior parte da galera com quem eu ainda saio são amigos do trabalho. Então, como eles não são tchecos, normalmente a gente não fala em tcheco, a gente fala em inglês. Então acaba que eu não tenho muito esse tipo de coisa. Normalmente eu uso mais o formal mesmo, porque aí quando eu vou em algum restaurante ou num supermercado ou alguma coisa do tipo, aí eu tenho que usar o formal, justamente por ter essa questão cultural. E você já tá fluente agora? Hum, não. Como eu falei, eu tenho tcheco suficiente pra sobreviver. Ah, isso foi agora que eu te aprendi. O que acontece é o seguinte, é porque o tcheco, ele é uma língua muito diferente do português. Ele se aproxima talvez um pouco do que a gente tem como latim, mas como ninguém hoje em dia aprende mais latim, ninguém tem essa base. Então você tem que mudar muito a tua mentalidade pra poder falar tcheco. Eu até me surpreendi quando eu vi que a Lenka falava português assim tão bem. Eu falei assim, gente, nossa, que legal. Eu queria poder falar tcheco assim. Mas o meu problema hoje é que eu tenho já uma base gramatical boa, mas infelizmente eu não tenho vocabulário suficiente pra usar isso. Então tipo, às vezes eu vou ouvir uma frase, eu vou entender que a pessoa tá usando um verbo ou que tá usando um sujeito, que tá usando um objeto direto, mas eu não vou saber exatamente o que a pessoa tá falando por não conhecer determinadas palavras. Pô, mas já reconhecer o que é objeto direto ou indireto, acho que já é um sucesso, né? Saber o que é objeto direto já é um sucesso pra muita gente. Até no português a gente não tinha curso. Exatamente. Mas você já falava inglês fluente, então, antes de ir pra lá. Então, eu fiz curso de inglês durante 10 anos, até os meus 17. Eu não tava usando ele tanto depois que eu tinha acabado o curso, mas acabou não sendo complexo porque eu tive, como eu comecei a estudar com 7, tem aquela coisa de que criança aprende muito mais facilmente. Então, tava tudo já lá meio que enraizado e aí foi só começar a praticar. E agora chegou o momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tem alguma dica sobre a cultura tcheca? Então, a gente já teve um episódio lá atrás sobre a República Tcheca, né? Então, pra eu não me repetir, eu queria dar uma outra dica que é uma coisa histórica, na verdade, que aconteceu. Muita gente nem sabe. Eu aprendi isso, na verdade, quando eu fui pra Praga e fui fazer o tour ao redor da cidade. E eles contam um pouquinho da história também, do lugar, do país. E me contaram sobre a Revolução de Veludo, que a Lenka aí já sabe o que é. Hoje é que eu tô em minoria, na verdade, né? A Lenka, provavelmente, o Russo também já sabe o que é. Mas, basicamente, foi no final ali da União Soviética, começaram a ter manifestações em vários dos países que eram dessa cortina de ferro, né? Que eram sobre a influência do comunismo e tudo mais. Começaram a ter manifestações aqui e ali, por motivos diferentes. E teve uma de estudantes na República Tcheca, em Praga, se não me engano, depois a Lenka me corrija, que foi reprimida muito violentamente pela polícia. E isso começou a crescer, e crescer, e crescer, e mais gente. E, no final, mais de meio milhão de pessoas foram às ruas, tiveram manifestações e conseguiram fazer com que o presidente, que era ligado ao Partido Comunista Soviético na época, renunciasse, inclusive. Que não era nem pública tcheca, era Tchecoslováquia, na época, antes da divisão dos países. E tem um filme sobre isso, que é o filme Listopad, A Memory of the Velvet Revolution, que conta a história de três meninos, que, bom, eles cresceram, né, sobre a influência da tchecoslováquia comunista. E aí, eles se viram nessa situação, dessas manifestações, e do que aconteceu depois. E você já assistiu esse filme, Lenka? Não, não assisti. Conhece a Revolução de Veludo? A Revolução não cheguei a conhecer, porque eu nasci três anos depois. Mas os meus pais sempre falam, né, a gente tem muito carinho por essa Revolução. A gente celebra muito, acho que o Cusa também deve saber que às vezes aparece lá, né, porque é em novembro. Então, é 17 de novembro, é um dia sagrado pra gente, né? É, inclusive, é feriado, você bem me lembra. Sim, sim, é feriado. Na antiga Tchecoslováquia, né, em 1989, então, os nossos pais todos estavam nas ruas, tanto em Praga como em outras cidades. Um rasgo, né, assim, típico é que eles ficaram batendo com as chaves, né, no ar, assim. Eles levantaram o mal e não foi nada violento, eles não gritavam muita coisa, mas o importante é que eles ficaram, não sei como dizem em português, esse som de chave batendo uma com outra, né, mas, enfim, essa aqui é uma coisa típica dessa Revolução. É interessante. E o nome, né, bem interessante, é Revolução de Veludo, porque não foi uma Revolução violenta, como em muitos outros lugares. Exatamente, sim, foi uma Revolução sutil, né, gentil, digamos. E, Cusa, o que você faz para se divertir aí, então, né, dando também esse background cultural atual da República Tcheca, o que os tchecos fazem para se divertir agora que você está aí? Além que já falou antes, então eu vou deixar para que você fale. Olha, eu acho que a coisa mais cultural que tem aqui é a galera sair do trabalho e beber um pouco no bar uma cerveja que é tradicional aqui da República Tcheca, né. Então, eu tenho um problema que eu não sou chegado à cerveja. E isso é uma parada que as pessoas ficam muito impressionadas comigo. Vim para o país da cerveja e não bebo. Agora, em compensação, uma coisa que, para mim, que acabou sendo muito diferente do Brasil, é a quantidade de shows que você tem aqui de concertos, que são muito bons, com uma qualidade muito boa e relativamente, assim, barato quando você começa a comparar com o Brasil. Então, é muito comum que eu vá pelo menos para um, dois shows por mês, quando não mais. Já teve situação de eu ir para cinco shows na mesma semana, inclusive dois no mesmo dia. Então... E tem pouca fila, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, é impressionante. Não tem fila, as pessoas são muito educadas, então, assim, não tem aquela confusão que a gente tem no Brasil. E, assim, até mesmo dentro do show, não tem muito aquele empurra-empurra, aquela coisa, assim, colocando assim, parece que eu gosto... Depende do show, né? É, vamos lá. Se você está no show normal... Mas não tem aquela coisa da galera querendo se empurrar para tentar chegar na frente. As pessoas, inclusive, pedem para passar. Tem toda uma coisa que eu fiquei até muito, assim, tipo, impressionado quando eu cheguei aqui, que eu não estava acostumado, vamos dizer assim. Além disso, uma outra coisa que é muito comum aqui, e que isso é bem legal, assim, para quando eu vim para cá, é que você tem o centro turístico de Praga, né? Onde tem, sei lá, 95% dos turistas, vamos dizer assim. Só que você tem alguns lugares que, normalmente, quem vai são as pessoas de Praga mesmo. Então, por exemplo, tem um lugar chamado Na Plávica, que, por sorte minha, fica muito próximo da minha residência, que é uma beira do rio, onde a galera fica muito ali, tipo, vai para ali para a beira do rio, onde tem alguns bares em barcos. Então você consegue, tipo, sentar na beira do rio, ou basicamente num barco no rio, e ficar bebendo, conversando com os amigos, esse tipo de coisa. E acaba que, às vezes, ali tem algumas bandinhas tocando, e isso, assim, é uma coisa que é muito legal, porque você consegue sentar e ver um pôr do sol ali maneiro pra caramba, e bebendo uma cerveja, conversando com o pessoal, e esse tipo de coisa. Isso é uma parada, assim, que, para mim, foi muito legal. Esse freio na velocidade que a gente está tentando viver a vida, de você sentar simplesmente e ficar olhando um lugar, ver o pôr do sol, esse tipo de coisa. Eu achei só curioso que ele falou sobre os shows, né? Os concertos, porque a primeira vez que eu fui para Praga, inclusive, foi por causa de um show de uma banda russa, que eu adoro, e eles foram fazer um show em Praga, porque tem uma comunidade russa gigante morando aí. E eu fui junto e tinha, sei lá, 90% de russos, 9% de, sei lá, ucranianos e bielorrussos, que também falavam russo e um brasileiro lá. E a gente tomando cerveja junto, cerveja mais barata do que a água, então foi bem, bem legal. E foi exatamente como você falou, tipo, não tinha fila, o pessoal foi bem educado, então foi bem interessante. Isso que você falou da cerveja ser mais barata que a água tem até uma coisa que é muito engraçada. Existe uma lei aqui que diz que você tem que ter uma bebida mais barata do que a cerveja, ou uma bebida não alcoólica, mais barata do que as alcoólicas, porque o padrão é que a cerveja é muito mais barata do que a própria água. Então existe uma lei pra poder garantir que a galera não vai só querer tomar cerveja por causa que é mais barato. É uma novidade mesmo, porque antes era padrão. Eu lembro que a gente ia no restaurante com os meus pais, e na época, né, eu era criança, então eu gostava de tomar refrigerante, né, coca e tal, e os meus pais odiavam, né, porque era caro, muito caro, né, em comparação à cerveja. Então eu acho que eles estavam, tipo, esperando que eu cresça pra que eu possa tomar cerveja também e não criar tanto gasto, né. É, pra você ter uma noção, a diferença chega a ser mais ou menos entre 30% e 40% entre o preço da cerveja, por exemplo, e um refrigerante aqui. Mais barato, né, no caso. A cerveja é mais barata. Sim, e a gente sofre quando a gente viaja pra fora, né, que a gente tá acostumada, pede cerveja automaticamente, né, aí chega, por exemplo, lá onde o Fabrício tá, na Espanha, e já não é tão barato, não. Eu tive um casal de amigos meus que eles tão morando na Suécia e vieram aqui pra Praga e, tipo, quando eles viram o preço da cerveja, eles falaram assim, cara, assim, a gente vai ficar um dia mais aqui porque a gente vai ficar destruído, cara, não é possível, eu vou beber aqui até não poder mais. É, a galera do norte da Europa vai lá pro Ano Novo e tal e é uma invasão, né, quase, tipo, o pessoal da Dinamarca, da Noruega, onde o álcool é muito caro mesmo, então o pessoal vai lá pra, como você disse, pra se destruir. Bom saber. Bom, acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre o trabalho, né, como que é a dinâmica da empresa com os colegas, como que é na hora do café, na hora do trabalho, eles são mais focados, menos focados, como que funciona? Como é muitas culturas diferentes, né, por ter muitas nacionalidades diferentes, eu diria que é muito misturado. Tem algumas pessoas que são mais descontraídas, mais calmas, tem uma galera que é totalmente mais focada, mas, assim, no geral, a interação entre a equipe aqui, tanto a minha quanto de outros times, eles são muito abertos a conversar, a trocar ideia, normalmente mais sobre trabalho, porque, como eu falei, as pessoas são um pouco mais fechadas, mas ainda assim, rola muito de você chegar e sentar na hora do café e trocar uma ideia sobre alguma ideia de um projeto ou algo do tipo, quando você já tem um conhecimento maior com a pessoa, até mesmo de coisas fora de trabalho, mas o povo é muito, assim, a galera aqui da empresa, pelo menos, eles são muito receptivos, principalmente porque eu acho que como é muita gente, de nacionalidade diferente, a gente não tem tantos amigos assim por aqui, acaba que a galera acaba se juntando muito para poder conversar e trocar ideia, então, por exemplo, é de certa forma comum, como eu falei, não tanto os tchecos, mas a galera que é estrangeira aqui mesmo, a gente chegar e marcar, por exemplo, de sair para beber depois do trabalho ou coisa desse tipo, e a própria empresa, de certa forma, ela tem uma coisa de tentar fazer a galera inteira demais, então, por exemplo, toda primeira sexta-feira do mês, a gente vai para um barzinho onde as bebidas são liberadas, no caso, cerveja, água, vinho, gerante, se você quiser beber alguma outra coisa, você paga, mas, tipo, acaba que a maior parte das pessoas bebe cerveja, então, não é problema para ninguém, acaba sendo, tipo, uma real confraternização onde não tem, normalmente, a galera tenta não falar de trabalho e fica só lá conversando, trocando ideia, bebendo cerveja, às vezes, algumas outras pessoas vão jogar um boliche depois ou algo do tipo, então, assim, acaba que a própria empresa tenta fazer com que o ambiente para os funcionários acabe sendo mais interessante, vamos dizer assim. Você acha que é muito diferente de uma empresa no Brasil? Olha, eu trabalhei em duas empresas no Brasil, assim, por muito tempo, tanto a Living Consultoria quanto a Fundação Getúlio Vargas, a Living até tinha algumas coisas desse tipo, mas não todo mês. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, ela não fazia nenhuma coisa desse tipo de interação e a Getúlio Vargas era até bem grande, então, tinha muitas vezes que você trabalhava com pessoas que você nunca via na vida ou você nem sabia quem era ou você nunca trocava uma dúzia de palavras. Então, assim, isso foi, de certa forma, uma surpresa para mim porque a empresa que não é pequena, por exemplo, no Escritório de Praga nós somos, acho que, mais de 400 pessoas e todo mês eles fazem isso para poder fazer a interação da galera, eles promovem festas de fim de ano, a gente teve uma festa de verão que aconteceu em agosto, então, assim, a empresa faz todo esse tipo de coisas para tentar fazer a galera interagir e acaba que, assim, não é uma coisa que eu via tanto no Brasil, pelo menos, não com tanta frequência. E agora é o momento de falar sobre o dinheiro. Não precisa falar exatamente quanto você ganha, a gente não precisa saber, mas como que é a relação com o Brasil, você ganha mais, menos, como que é a qualidade de vida, ou o que você consegue fazer com o seu dinheiro, contar um pouco. Olha, eu vou dizer que isso foi, de certa forma, até impressionante para mim. Quando eu vim para a República Tcheca, a relação de real para a coroa tcheca, que lá não se usa euro, por mais engraçado que seja, o motivo volta a ser a cerveja, porque o pessoal tem medo de aumentar, mas a gente usa a moeda local, que é a coroa tcheca, e quando eu vim em 2016, a relação estava praticamente um real para oito coroas tchecas, hoje essa relação já abaixou, hoje está mais ou menos um para seis, mas o que eu vou dizer é o seguinte, o custo de vida aqui é muito baixo, é uma coisa assim que, até quando eu vou conversar com alguns amigos meus que eu falo sobre algumas coisas, eles ficam muito impressionados. Um desenvolvedor aqui, ele ganha relativamente bem, até porque a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, então você normalmente só consegue um funcionário bom ou tirando ele de outra empresa, ou você trazendo de fora, e ambas as situações acabam fazendo com que o salário acabe aumentando automaticamente. Então, o salário para um desenvolvedor, ele está relativamente bom, ele está bem acima da média geral, porque assim, aqui a gente tem salário mínimo, que é 13 mil coroas checas, e o salário médio das pessoas aqui, ele está em 27 mil coroas checas, mas como desenvolvedor, você consegue ganhar ainda acima disso. E é um valor, assim, consideravelmente bom, você consegue sobreviver bem, você consegue fazer tudo o que você quer. Hoje eu, por exemplo, eu vivo, eu alugo um apartamento, que eu não tenho que me preocupar, que também é uma outra diferença, você paga um aluguel e você já é, normalmente um apartamento, normalmente ele já é imobiliado, e já está incluso no aluguel água, luz, gás, e todas as outras taxas, então você acaba não tendo que se preocupar, e eu tenho um salário que, tipo, eu consigo fazer tudo o que eu quero, eu vou para todos os shows que eu quero, quando eu quero comprar alguma coisa eu compro, sem ter que me preocupar, e ainda consigo fechar o mês com dinheiro de reserva, onde eu, tipo, estou montando uma poupança para mim, até para quando eu quero ir no Brasil, ou algo do tipo, eu não tenho que ficar também preocupado. Uma coisa que eu posso dizer é que a sua relação com dinheiro aqui, ela muda, porque assim, se eu fizer, eu até converso muito com meus amigos, se você tentar fazer às vezes conversão direta, né, pegar simplesmente o valor em coroa tcheca e transferir para a real, às vezes você vai achar que algumas coisas são caras, mas aí quando você para para analisar, tipo, fazendo uma comparação, por exemplo, em relação a salário mínimo, aí você começa a ver que algumas coisas são muito baratas aqui, que tipo, se você tivesse simplesmente um custo no Brasil, você ia falar assim, gente, isso está muito barato, entendeu? Então assim, acaba que esse tipo de situação dá um boom em termos econômicos muito grande. Agora, para qualquer pessoa que vai para o Brasil para lá, ele fica no início achando que tudo é caro, mas depois que ele começa a ver só olhando para o valor de coroa tcheca, tudo se torna, eu não vou dizer bem barato, mas assim, se torna com um custo muito bom, e assim, tem questão também de qualidade de vida, né, que é uma parada que não tem dinheiro nenhum que pague e aqui é muito grande. Bom, Cus, agora é a hora do perrengue, que é quando eu quero que você conte histórias, gafes, micos, ou histórias engraçadas em geral que aconteceram com você, seja por causa do idioma, da cultura, ou na empresa, assim por diante. Olha, eu acho que o maior perrengue que eu passei é porque eu aluguei um apartamento e embaixo do apartamento tinha um restaurante. E assim, como ele não é próximo do centro histórico, as garçonetes que trabalham lá, elas não falam inglês. Então, eu tinha chegado lá, eu tinha, sei lá, nem duas semanas ainda de República Tcheca, e aí eu fui no restaurante, eu sabia mais ou menos o que eram algumas coisas da comida, fiz o pedido do meu prato, peguei o refrigerante, comi tudo, e aí na hora que eu fui pagar, eu virei para a moça e falei assim, eu quero pagar para o cartão. E ela começou a falar um monte de coisa para mim e eu não estava entendendo nada. E eu falei assim, gente, o que ela está falando? E aí em determinado momento ela falou alguma coisa tipo, né cartou? E aí eu entendi que eles não aceitavam cartão e eu não tinha nenhum dinheiro comigo. E aí eu fiquei naquele desespero de saber o que eu ia fazer e eu tentando falar para ela que tipo, desculpa, mas eu não sabia, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? E nessa coisa toda acabou que eu tive que usar o Google Translator para falar para ela, olha, eu vou ali sacar dinheiro, deixar minhas coisas aqui com você para você não achar que eu vou fugir, aquela coisa de brasileiro. Vou deixar minhas coisas contigo, vou sacar o dinheiro e venho te pagar. E aí eu fui, paguei e eu fiquei seis meses sem aparecer no restaurante com vergonha dela me olhar e lembrar dessa história. Porque era meio complexo, porque era embaixo do meu apartamento, então toda vez que eu passava em frente ela me olhava e dava ainda tchauzinho assim. Ah, ela lembrou então. Acho que essa foi a situação assim mais louca no início e também teve uma outra que quando eu tive que parar o bonde e perguntar para o cara aonde que tinha ticket, né? Porque no início eu não tinha o ticket anual e aí eu fui comprar o ticket e eu não sabia, não tinha a maquininha no ponto. E aí o cara apontou para mim, falou algumas coisas em tcheco, eu fingi que entendi e falei, obrigado, né? The Queen. E aí eu vi que tinha uma banca de jornal e eu fui tentar perguntar para o cara e era um senhor, ele não falava nada de inglês e aí eu tentei falar ticket e ele não entendia. Eu saí da banca de jornal, fui andando, achei uma farmácia, aí por acaso eu achei uma moça que falava um pouquinho de nada de inglês. E ela entendeu que eu queria comprar o ticket newspaper store. Aí eu falei, pensando, pô, mas eu acabei de vir de lá. E aí quando eu voltei eu falei, tranvaí, tranvaí listec, que seria tipo ticket do bonde. E aí ele entendeu que eu estava falando porque ticket é um termo também que eles usam, mas acho que como ele já era mais um senhor, ele não usava tanto um termo que já é mais comum para inglês, né? E aí que ele entendeu o que eu queria para poder me vender. Mas acho que foram as duas únicas, assim, situações loucas que eu passei, de certa forma. Perrengue, acho que só foram esses dois. Sobreviveu, legal. Eu tenho hoje o meu cheque suficiente para sobreviver. Eu não falo que eu não sou fluente. Eu consigo me virar. De fome eu não morro. Bom, Cusa, muito obrigada pela sua presença aqui. Acho que o pessoal vai gostar muito. Você quer divulgar alguma rede social sua, alguma atividade sua para o pessoal te achar, se conectar com você? Eu tenho usado um pouco de nada o Twitter, mas assim, eu normalmente até, como o esquema de vida aqui é um pouco diferente, a gente normalmente não trabalha depois do trabalho. Então, assim, eu não tenho muita coisa sobre desenvolvimento, apesar que de vez em quando eu coloco algumas coisas e já escrevi alguns artigos relacionados a desenvolvimento. Talvez eu diria que o Twitter é a minha forma mais fácil. E para quem gosta de cultura nórdica, eu também tenho um podcast que fala sobre runas. Olha, que é interessante. É um podcast, ele é chamado Bifrost, ele fica no site chamado Magicando com CK. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, são as duas coisas que, quem quiser também falar comigo, pode me contactar lá pelo LinkedIn, eu estou sempre mais ou menos respondendo a galera. E assim, quiser trocar ideia, é só falar. Tá bom, legal. A gente coloca aí os contatos nos show notes aí do podcast. Obrigada, então, e boa sorte lá. Obrigado. Essas foram as aventuras do Custa na República Tcheca em Praga. Eu estou quase emocionada por falar sobre a minha terra natal, onde as pessoas comuns que dirigem trens ou trabalham em um restaurante fora do centro não falam inglês e isso dá espaço a histórias engraçadas. Falando em inglês, o Custa, que está trabalhando em uma empresa internacional, contou que se relaciona com seus colegas através do inglês. E bom, quando você vai morar em um país onde você não domina o idioma local, falar e entender inglês não é nenhuma vantagem, é quase que uma obrigação para você conseguir se comunicar. Então, nada melhor do que aprender o idioma já aqui no Brasil. A Lura Língua é uma plataforma onde você pode aprimorar seu inglês e também o espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bora ganhar essa vantagem no mundo de trabalho? Então, acesse aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. E como o Custa falou, o mercado de trabalho para a pessoa que trabalha com tecnologia é aquecidíssimo na Europa do Leste. Então, confira também a Alura, que tem mais de 850 cursos online de programação, marketing, design, data science ou liderança e agilidade. E tem cursos novos toda semana. Acesse alura.com.br e siga a gente também nas redes sociais, onde também publicamos todas as novidades. E agora sim, esse é o final do nosso papo de hoje. Até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia. do nosso papo de hoje.